Oi gente, nós estamos aqui na Luara, viemos ver a cachorrinha. Ela está aparentemente sarando das feridas, mas a Luara fez um ultrassom e não está nada legal por dentro. A Luara já falou as coisas que ela tem, porque eu não sei os nomes direito. E a gente está precisando de muita ajuda para o tratamento dela. E a gente ganhou esse MOP aqui para a gente rifar, para conseguir fazer o pagamento do tratamento dela. Porque ela está tomando muitas medicações. Eu vou transferir aqui para a Luara falar um pouquinho e depois a gente fala de novo. Oi pessoal, o que está acontecendo? Quando ela chegou, a gente de imediato fez um exame de sangue. No exame de sangue, já constatou que ela estava com anemia, infecção e doença do carrapato. Nós entramos com o tratamento, mas aí eu queria pesquisar mais a fundo, porque como ela tem a aparência de uma cachorra muito idosa, eu preferi fazer um exame de ultrassom. Veio uma doutora de Assis, especialista em ultrassom, liberou um laudo para a gente. E no laudo, ela relata que está com bastante úlcera gástrica, está com intestino inflamado, está com pancreatite e mais algumas alterações lá, não sei se é em fígado ou é em baço. Então, resumindo, não está fácil. Ela estava fazendo bastante fezes com sangue e bastante vômito, né? Por conta dessas úlceras, não estava parando nada no estômago dela. Então, todos esses dias, desde o dia que ela chegou aqui até hoje, ela está sendo mantida no soro, tá? Então, nós estamos fazendo antibiótico, anti-inflamatório. No começo eram dois antibióticos, agora ela já está com um só. Anti-inflamatório, medicação para dor, vitamina para anemia, vitamina para a condição dela. Nós estamos fazendo duas medicações para estômago. Então, assim, várias pessoas vieram oferecer ajuda, né? E aí, no começo, a gente estava pedindo somente ajuda de material. Então, por exemplo, no curativo que a gente faz, né? Duas vezes por dia, a gente usa bastante esparadrapo, bastante gase. Tá aí num tubo de pomada por dia, a pomada não é barata. Então, algumas pessoas doaram. Então, aqui, ó, é o material de doação, né? Ó, com, né? Passa, tá dura, esparadrapo, tá vendo, ó? E aí, a gente estava com cinco tubos de pomada. Então, a gente já está só com duas agora, porque a gente já foi usando. Só que agora, a gente está precisando de ajuda em forma de dinheiro. Por quê? Como as medicações que ela está tomando ainda é tudo injetável, então não tem como a pessoa vir e trazer a ampola ou medicação injetável para mim. Porque isso aqui é uma coisa de consumo médico, né? Hospitalar. Então, agora, a gente arrumamos uma maneira de conseguir fazer uma rifa para arrecadação de dinheiro, tá? Esse MOP aqui, quem ofereceu ele para a gente, quem forneceu ele para a gente, é uma senhora da cidade de Ourinhos, tá? Ela, inclusive, ela tem a intenção de adotar a Branquinha. Então, nós vamos ainda, né, Camila, resolver os trâmites para ver como que ela... Os trâmites legais para... A gente está esperando também ela melhorar, comer sozinha, né? Para ver se ela pode ir para esse lar dessa pessoa com muito amor que está querendo ela, tá? Que é a senhorinha da foto que o pessoal confundiu achando que era a dona, né? A senhorinha não é a dona, a senhorinha é a pessoa que sensibilizou e que quer adotar ela. Exatamente. Então, esse MOP que a gente vai... Super, o pessoal, todo mundo quer um MOP desse e a gente vai lançar a rifa para... Isso. Vai ficar aqui na Luara, porque o pessoal está vindo aqui ver ela e tal. Então, aí vocês podem ajudar, a rifa vai ficar aqui, a gente agradece muito a... Porque realmente a gente está precisando. Então, quem puder ajudar... E ela está aqui, gente, ó. Ela tem tumor de mama... Opa, peraí que eu sou ruim, gente, desculpa. Oi? Ela tem tumor de mama, ela tem tumor na vulva, a ferida dela já não está tão infeccionada, já está... A ferida já está ficando menos contaminada. Ela é assim, como ela não enxerga, ela é bem pacata. Ela tem os horários dela que ela anda no quintal, que a gente deixa ela solta, ela já está acostumando ali com o ambiente. E fica procurando um lugar mais fresco, que está um calor exportável. Sim. E as feridas da pele dela, por causa dos carrapatos, já estão cicatrizando, né? Ela está ficando com uma aparência melhor, assim, né? Mas por dentro ainda está em estado crítico, tá? Mas nós estamos levando. Ela estava no sorinho, a gente só tirou para colocar ela em cima da mesa, mas ela está tomando o sorinho na veia. E é isso, a rotina dela é essa, né? É, gente. Vamos ajudar aí, que o negócio foi sério. E está aparecendo bastante denúncia aí. O pessoal ajuda a gente, vai fazer as denúncias, ajuda a gente a conseguir as verbas, doações. Mas tudo que a gente, tudo que você não precisa, que você pode doar, ajuda a gente, que para a gente faz bastante falta. Roupas, até as gasas ainda, porque ela ainda vai fazer curativo por um bom tempão. Então também, ainda o pessoal pode doar, se quiser. É que realmente as medicações são injetáveis, então é melhor para a gente doações em verba mesmo. Então, gente, quem puder ajudar, por favor, quem quiser a notícia, tudo bem, vai contatando a gente. E a gente vai fazendo assim, vai comunicando vocês. Tá? Estamos aí na fé. Rezem bastante por ela, para ela poder melhorar, que por dentro aqui o negócio está pior. Então, vamos lá.